Acabou de ser confirmado num dos principais portais de notícias relacionados à previdência social. Uma informação muito aguardada por todos vocês, meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS. É muito dinheiro chegando para milhares de aposentados e pensionistas. O valor vai variar de R$1.239,99 até um valor de mais de R$10.000. Eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar a lista, quem vai receber, quando vai receber, tudo isso neste vídeo aqui. Então já peço para você deixar o seu comentário, se você já é inscrito. Deixa aqui embaixo, eu já estou inscrito nesse canal. E se tiver tudo certo aí com a nossa live, com o nosso vídeo, você vai ali e comenta o seguinte. Eu estou assistindo, ok? Deixa o seu comentário aí para a gente saber que tudo está funcionando direitinho. Quero mandar um abraço já para Joana Oliveira, para Josefina Leite, Lúcia Pereira, Anitta Guimarães. Um abraço para todos vocês. Vai comentando aí, pessoal, que a gente vai mandando abraços aí para vocês. Agradecendo, claro, a presença de cada um de vocês. O Nathanael Ferreira também está aqui. Ivanildo Oliveira, Pedro Bezerra, tem muitas pessoas. Comenta aqui qual é seu nome para a gente mandar um abraço e qual cidade e estado você está nos assistindo. Bom, chega de falarmos aqui desse assunto. Vamos passar para as informações, que é o que realmente interessa para vocês, não é mesmo? E eu vou colocar a primeira manchete na tela para você acompanhar junto comigo. São três notícias que eu vou passar hoje para vocês, tá? Então eu peço que você assista até o final para não comentar nenhuma besteira aí, para não ficar sem entender de fato tudo o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para você, para você não entender errado, ok? Então bota na tela aí. Urgente até R$84.720 liberado na conta dos aposentados. Um valor extremamente alto, porém é limitado a alguns milhares de aposentados. Eu vou explicar para vocês o porquê. E também temos uma outra informação que aí sim vai abranger um pouco mais de pessoas, tá? Olha só, de R$1.239,99 até R$14.869,88 liberados em julho para milhares de aposentados do INSS, entenda agora. Então se você já ficou curioso, curiosa aí, assista ao vídeo até o final, não pule o vídeo, porque realmente as informações são boas. E para finalizar o vídeo ainda falaremos de uma outra informação que já foi assinado por Lula. R$3 bilhões e dois pagamentos garantidos com aposentadoria canetada de Lula chega com vitória do INSS em 2024. Então Lula já assinou e esse dinheiro vai chegar para você, amigo ou amiga, aposentado, pensionista do INSS. Na última atualização financeira, meus amigos, os aposentados e pensionistas com ações judiciais concluídas contra o INSS têm um novo motivo para total atenção. O CJF anunciou mais uma liberação de um significativo lote de pagamentos atrasados, chegando em até 60 salários mínimos, que totaliza ali R$84.720,00, que é aquela primeira matéria que eu mostrei para vocês. Então é um grupo, um número limitado de aposentados estarão recebendo esses valores, tá? Esse total de precatórios que serão pagos, precatórios e RPVs, vão totalizar aí, meus amigos, para vocês terem noção, mais de R$2.06 bilhões, ou seja, R$2.060 bilhões liberados com para aposentados que venceram ações contra o INSS, excluindo litígios contra outros órgãos federais. Então somente contra o INSS vai ter uma liberação de valor bastante alta, que o valor pode chegar ali a R$84.720. Agora, por uma parcela um pouco maior dos aposentados, e agora você também pode se enquadrar, vem uma liberação de um valor um pouquinho menor, porém, um pouquinho não, bastante menor na verdade, né? Tem uma grande diferença de R$84.000 para R$14.000,00, mas enfim. Olha só, no mês de maio, juízes emitiram ordens de pagamentos do INSS para R$134.500,00 segurados. Esses R$134.000,00, desculpem, e R$500.000,00 aposentados vão estar recebendo, em média, R$6.000,00. Alguns vão receber mais, outros vão receber menos, porém, os valores vão variar de R$1.239,99 a R$14.869,88. Mas quais aposentados que vão ter direito a receber? Bom, é agora que eu vou explicar para vocês, e é por isso que eu peço a sua atenção. Para verificar se você está na lista de beneficiários dessa nova ordem de pagamentos, acesse o Tribunal Regional Federal responsável pela sua região. Por exemplo, se você mora em São Paulo, você vai pesquisar no Google TRF de São Paulo. E aí você vai chegar no site com todas as informações necessárias para você ser segurado, né? E também as informações dos seus advogados para você realizar as consultas, tá? Tudo está disponível lá. E outra coisa, também, para você fazer essa consulta, é óbvio que você tem que ter uma ação contra o INSS. E aí você vai até o site do TRF, faz essa consulta. São 134 mil, repito, 134 mil e 500 aposentados, segurados no geral, que vão estar colocando a mão nesse dinheiro. Assim que sair uma nova remessa de pagamentos, um novo lote de pagamentos, eu também vou trazer aqui para vocês em forma de vídeo, né? Para explicar, para comunicar a vocês que houve a liberação dos valores, ok? E também, pessoal, não vamos esquecer dessa outra informação, da canetada de Lula, que garante uma vitória para os aposentados, tá? Bom, vamos começar falando sobre uma estimativa apresentada pelo ministro do Trabalho, tá? Luiz Marinho, sobre a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativos. Segundo o portal Poder 360, em março deste ano, os representantes da pasta do trabalho disse em um evento que a regulamentação dessa categoria renderia 3,3 bilhões aos cofres do INSS, tá? De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em 2022, já haviam cerca de 778 mil motoristas de aplicativos, como Uber e também 99Taxi. Por exemplo, vale dizer que o projeto de lei complementar que prevê a regulamentação da atividade foi assinada por Lula ainda lá em março e enviada para o Congresso Nacional. E isso vai colocar cerca de 3,3 bilhões de reais a mais na Previdência Social. Então, atenção amigo aposentado, amigo pensionista, a arrecadação ali para o INSS vai estar aumentando, tá? Tem mais informações, tá? Falando aqui a respeito de como vai funcionar o trabalho, enfim, como é que o projeto de lei vai se encaixar nessa regulamentação dessa profissão que ainda não é regulamentada. Eu vou deixar, caso vocês queiram pesquisar, vocês podem estar pesquisando aí no Google, vou deixar a seu critério fazer a pesquisa, mas são mais de 3 bilhões de reais chegando para os cofres da Previdência, caso isso aqui seja aprovado e passe a funcionar logo nos próximos meses. Então é mais dinheiro chegando. Meus amigos, assim que tiver mais informações, mais um lote de pagamentos, eu vou trazer para vocês as informações. Hoje a gente trouxe duas informações, dois lotes de pagamentos, tem aposentado que vai receber até 84.720 reais, é muito dinheiro. É claro, eles tiveram que aguardar um bom tempo para colocar a mão nesse dinheiro, mas graças a Deus essa hora chegou e eu fico muito feliz quando a gente traz esse tipo de informações para vocês. Meus amigos, agora eu deixo com vocês um comunicado importantíssimo que você pode ter dinheiro para recuperar lá no Banco Central e não sabia disso. Então eu deixo um passo a passo ensinando você até o site do Banco Central, o site oficial do Banco Central aqui do Brasil, e consultar bem fácil, bem rápido, e pode ser que você tenha um dinheirinho lá para estar sacando. O Banco Central está emitindo comunicados para que as pessoas retirem esses valores esquecidos, que o Banco Central coloca como valores a receber, ou dinheiro esquecido. Então eu fiz um passo a passo ensinando como fazer a consulta, ver se você tem dinheiro para receber, também para fazer o saque, porque o Banco Central falou ali que são quase 10 bilhões de reais parados lá, sem serem movimentados. Então se as pessoas pegarem esse dinheiro e gastarem esse dinheiro, a economia vai girar. Então eu deixo o passo a passo aqui para vocês, assistam ele. Muito obrigado, um forte abraço, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau! Meu amigo aposentado, pensionista, você que chegou até o final desse vídeo, presta atenção. Você sabe o que está acontecendo, que o Banco Central está liberando dinheiro. Vocês podem ver aqui, o valor extra brasileiros. Aqui a matéria foi publicada no dia 14, mas você pode ignorar isso aqui, porque é uma notícia atemporal. Prestem atenção. O Banco Central está liberando um valor absurdo de dinheiro. Olha só, quanto dinheiro parado tem nas contas inativas aqui no Brasil, na conta dos brasileiros. E o montante, pessoal, é de 7,59 bilhões. O que é isso? 7,590 bilhões de reais disponíveis para que os brasileiros façam a devida consulta e busquem movimentar, ou transferir esse dinheiro que o Banco Central encontrou esquecido nas contas. Pessoal, primeira coisa, não é todos os brasileiros que vão ter esse valor para receber, porém, milhões de brasileiros têm. Então, eu vou ensinar você o passo a passo para você fazer a consulta e não cair em golpes, porque está tendo muito golpe, pessoal. E a coisa mais séria é que com os golpes que eles aplicam, além de você não conseguir pegar o seu dinheiro, eles ainda, com seus dados, conseguem fazer empréstimos consignados no seu nome. É isso mesmo. Então, olha só, você vai consultar se tem o dinheiro para receber. Você vai até o Google, no seu aplicativo, no seu celular, aqui, você vem até o Google e você vai pesquisar o seguinte, Sistema Valores a Receber, Banco Central, certo? E dá uma pesquisa. Se você pesquisar como eu coloquei, com Banco Central, já no final aqui, ele já vai puxar para você esse site do Banco Central. Agora, se você só pesquisar Sistema Valores a Receber, olha o que acontece. E aqui está o problema. Quando você pesquisa, você já logo vê, consultar saldo pelo CPF. E aí, você vem nesse primeiro link aqui, você clica nesse link, está vendo? E aí, você vai cair em um golpe. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Aqui embaixo, a mesma coisa. E aqui embaixo, a mesma coisa. Vocês notaram que aqui está escrito patrocinado. Olha só, o que isso significa? Significa que os golpistas, eles estão pagando para o Google colocar o site deles aqui, quando você pesquisar para o Sistema Valores a Receber, o Google não sabe que isso aqui é um golpe e acaba colocando o site deles aqui. Por quê? Porque eles estão pagando. E não, você não pode, de maneira nenhuma, entrar nesse site aqui, onde está falando patrocinado, tá? Nesse tema, tá? Nesse assunto, você não pode, porque é um golpe. Eu vou abrir um site para mostrar para vocês. Se você clicar em consultar saldo pelo CPF, vamos clicar aqui, cuida só. É um site bonitinho. Ele vai te enganar. O site vai te enganar, porque ele é pensado para te enganar. Você vai entrar, vai ter, ó, gov.br. Só que, olha só aqui em cima, pessoal, não é um site do governo, tá? É resgate. O governo nunca tem sites com esses nomes, tá? E aí ele vai falar, olha só, esse é um canal de atendimento do governo, não recebe ligações. E aí ele fala, é o último dia para você resgatar, e não é o último dia, tá, pessoal? Enfim, ele vai pedir para você dados, tá? Olha só, digite somente os números do CPF para acessar a sua conta. Se você colocar aqui o seu CPF, vamos botar aqui o CPF aleatório, qualquer coisa que eu colocar, ele vai, vamos ver se ele vai passar, CPF não encontrado. Ele quer que eu coloque o meu CPF aqui. Por quê? A partir do momento que ele tem o teu CPF, ele consegue entrar no site oficial do governo, que é esse outro site que eu vou mostrar para vocês agora. Ele consegue entrar nesse site aqui, gov.br, que esse é um site do governo mesmo, tá? Você pode ver que aqui em cima, ó, já fica www.gov.br, com os seus dados, que ele vai roubar aqui, na consulta falsa, ele vai utilizar para pegar os seus dados aqui e fazer empréstimo. É assim que acontece. Já pensou você aparecer na sua conta um empréstimo de 15, 20 mil reais, você ter que pagar sem nem ter pego esse dinheiro? É isso que os golpistas fazem. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para você prestar muita atenção e compartilhar. Você vai vir até este site aqui, ó. Este é o site certo. Banco Central do Brasil. Ó, ele é branco aqui, tá? Banco Central do Brasil, valores a receber. Você tem que entrar nesse site exatamente aqui, ó. Esse é o site do Banco Central. Bem diferente. Olha só, quer saber se tem valor a receber? E aí você clica em consultar valores a receber. E aí aqui você pode preencher tranquilamente com os seus dados, tá? O seu CPF. Aqui embaixo ele vai pedir a data de nascimento. E aqui nesse outro campo, prestem atenção, ah, marca CPF aqui em cima, tá, pessoal? Tipo documento, CPF ou CNPJ, também depende. E aí tem algumas letrinhas aqui que você vai ter que escrever aqui nesse campo, tá? Com essas letrinhas aqui. Então eu vou fazer aqui o meu preenchimento e eu já vou mostrar para vocês. Então, coloquei aqui, ó, TH25T é o que parece e eu vou colocar aqui, tá? Você vai escrever aqui e aí você vai clicar por fim em consultar. E aqui ele está mostrando para mim. Não foram encontrados valores a receber para os dados informados. Eu risquei meu CPF, minha data de nascimento, né? E, olha só, ele fala, verifique se a data de nascimento está correta. Se estiver errada, refaça a consulta. Então você pode conferir. E se não encontrou nada, você pode fazer uma nova consulta. E se não encontrar nada, significa que você não tem dinheiro esquecido a receber. Certo, pessoal? Deu para entender? Espero que sim. Então, pessoal, esse é o meu aviso, é o meu alerta para vocês. Cuidado, tá? Cuidado. Se você vir aqui, sistema valores a receber, golpes acontecendo. Você for pesquisar e vir em notícias, o Banco Central alerta sobre aumento de golpes no sistema valores a receber. Golpe dos valores a receber, Banco Central faz vítimas na internet. Então vocês têm que, pessoal, prestar atenção para não cair nesses golpes. Porque acontece muito, 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 muito mesmo. E aí imagina você que já tem dificuldades com o valor que você recebe da sua aposentadoria e ainda aparecer um golpista e pegar um empréstimo de um valor alto para você pagar. Já pensou? Então, compartilhem esse vídeo, ignorem esses links, ignorem tudo que estiver patrocinado quando você pesquisar a respeito dos valores a receber e venha aqui embaixo. Vamos rodar aqui. Deixa eu rodar para vocês aqui. e você vai vir aqui embaixo onde aparecer e vai entrar nesse site aqui do Banco Central. Somente este site. Tá bom, pessoal? Compartilhe o vídeo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.